Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. A gente está começando a noite. Eu sou o Gilberto Martins, aqui na TV Resistência Contemporânea. A gente está aqui começando mais uma live. Essa muito especial. Vocês estão vendo aí a Nayara Mascarenhas, que é aqui também de Palmas, Tocantins. Vou já falar um pouco mais sobre ela. E vocês estão vendo a Márcia Tiburi, escritora feminista, uma escritura feminista muito conhecida no país, no mundo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui no canal Resistência Contemporânea. E a gente já quer começar dando boa noite, boa tarde para Márcia e para Nayara. Tudo bem, Márcia Tiburi? Oi, Gilberto. Eu quero agradecer muito, quero dar boa noite a todas e todos. E agradecer muito o convite, o seu convite. E dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, com você e com a Nayara. Vai ser um prazer ter esse papo com vocês. Muito obrigada. A gente te agradece. Muito legal tê-la aqui. Tudo bem, Nayara? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Também gostaria de agradecer por ter me confiado nessa responsabilidade de mediar esse debate. Estou me sentindo muito importante na luta antifascista nesse momento histórico. Essa pessoa incrível que é a Márcia. Muito legal, muito bacana. Eu tinha que convidar uma mulher inteligente, competente. Tinha muito, são muitas as mulheres. E a gente, na hora que eu te liguei, você já topou. Opa! Achei muito bacana a tua disposição. Foi muito legal. E a gente está aqui hoje. Vamos passar 60 minutos numa conversa muito bacana. O pessoal está chegando, tá? Eu quero começar, como a gente sempre fala, pedindo que a galera dê um gostei, né? Porque amplia o alcance dessa live. E aqueles e aquelas que ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal. Aqui já tem aqui o Gotil, nosso grande amigo Gotil do canal do Saber, que está aqui agora dando boa noite. Boa noite. O Gilberto Berrula, que é meu irmão, é que possibilitou esse, a vinda da Márcia Tiburi. O Gilberto entrou em contato com ela, né? Ontem, hoje. O Eduardo Casaboni Nava, grande amigo nosso, lá de Grajaú, lá do Maranhão. Também tem um canal na Twitch. Não sei se ele tem um canal no YouTube. Então, o pessoal está chegando. Eu quero avisar para a galera que a gente vai sortear um livro, né? Esse mais novo livro da escritora Márcia Tiburi. Aqui, nós cadastramos esse Night Boot aqui no canal. Vamos ver se dá certo. Já está preparadinho, está aberto aqui. Se tudo der certo, a gente sorteia através dele. Se não, vai no manualzão mesmo. Mas a gente vai sortear, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de quem é a Márcia e quem é a Nayara, tá bom? Porque é interessante que a gente fala. Vamos primeiro falar da Nayara. A Nayara Mascarenha, gente, é formada em serviço social pela Universidade Federal do Tocantins. Estou bem aqui em frente à universidade. Especialista em saúde mental e atenção psicossocial e mestranda em serviço social pela mesma universidade. Faz parte da Coordenação Nacional do Enegrecer, que é um coletivo de jovens negros. Milita no movimento feminista pela Marcha Mundial de Mulheres. É secretária de movimentos populares da executiva municipal do PT de Palmas. Faz parte da direção estadual da juventude do PT do Tocantins e disputou as eleições municipais em Palmas como vice-prefeita numa chapa puro-sangue pelo mesmo partido. Então, tá aí a Nayara Mascarenhas, que já deu boa noite. Eu vou ler um pouquinho sobre a Márcia. A gente fez um resumo, porque o currículo dela é muito grande, muito, muito poderoso. Márcia Timbura é graduada em filosofia pela PUC no Rio Grande do Sul e artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre pela PUC também do Rio Grande do Sul. E doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autora de obras importantes para o pensamento crítico e contemporâneo, tais como Feminismo em Comum, Para Todas, Todos e Todos, Pela Rosa dos Tempos, Ridículo Político, Uma Invertigação sobre o Risível, A Manipulação da Imagem e o Esteticamente Correto pela Record, E Como Conversar com o Fascista, Reflexo sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro pela Record, Autora do romance Magnória pela Bertrand e de Era Meu Esse Rosto pela Record, Finalista dos Prêmios Jabuti e Portugal Telecom. É colunista da revista Cult, é colunista da revista Cult, Márcia, ainda? Estou numa pausa, mas volto em março. Ah, ótimo. E professora de filosofia, tendo lecionado em várias universidades, participou das eleições de 2018 como candidata governadora do Estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores PT. Então, está aqui bem apresentada as mulheres e nós vamos passar para a Nayara já fazer uma primeira abordagem para a professora, para a Márcia Tiburi falar para nós. Nayara. Então, gente, é isso que... Obrigada aí pelo convite de novo. Eu, assim, eu acho que esse espaço é um dos grandes espaços, assim, que a gente tem, né, mostrado para a resistência, né, que é como os estudos que a Márcia aponta, muito do que a gente tem visto, né, de fascistização da sociedade se dá muito no âmbito das redes sociais, né, com essas tecnologias atuais que a gente tem visto. Então, eu acho que é importante também esse espaço para fortalecer, né, o diálogo e também a reflexão sobre o que a gente está vivendo. Eu vejo muito na internet memes falando assim, ah, os professores de história vão ter muita dificuldade de explicar o que a gente está vivendo. Mas eu penso que, assim, já é mais difícil explicar agora, né, que a gente está vivendo. E eu acho que é muito importante, né, estudiosos, intelectuais como Márcia, que tentam realmente pensar esse presente, né, compreender para que a gente possa superar, né, tudo isso que a gente está vivido, que, inclusive, é um processo que ameaça até a dignidade humana, que é muito explícito também nos estudos que a Márcia contribui com a gente. Então, esse livro, eu acho que faz parte disso, né, desse esforço de tentar compreender o que a gente tem vivido e onde a gente pode, né, alterar esse curso da história, como a gente consegue fazer isso, e esse livro que foi lançado esse ano, né. Então, eu queria, assim, a princípio que a Márcia comentasse, né, esse livro que eu acho que o título dele, por si, só diz muito, né, de quais são os elementos que formam, de que propiciam me ensinar esse fascismo aqui no Brasil, e de que você falasse, assim, como se deu a construção desse desse livro, dessa obra, quais são, né, o que você entende como central para poder, né, trazer um processo de derrota, e pensando que, assim, a derrota, eu penso, assim, que a derrota do fascismo é um negócio que é bem emblemático, né, e complexo, tendo em vista que, assim, ele sempre vem à tona na história do Brasil, e a gente tenta ali, leva ele de volta para o armário, e agora, de novo, a gente está com isso, assim, à tona, e o que a gente pode fazer para não só colocar o fascismo dentro do armário de novo, mas também poder, de fato, né, derrotar esse processo que a gente tem vivido. Bonitinho, claro. Então, tá. Nayara, muito obrigada por essa colocação, muito obrigada por estar aqui com a gente para esse momento de trocas, eu quero agradecer muito ao Gilberto também, e ao Givalber, que entrou em contato comigo, e fomos conversando, né, para esse momento acontecer, então fico realmente muito contente de estar aqui com vocês, e para mim é uma alegria e uma gratidão também podermos falar sobre esse livro, porque o ato de escrever, eu sou uma professora, né, então eu escrevo também, quando escrevo pelo menos os meus textos filosóficos, sempre tem o amparo da pesquisa, dos estudantes, do processo de ensino, né, e então não é tão solitário, mas de qualquer maneira, quando o livro termina, tem sempre uma sensação de que alguma coisa, enfim, algum ciclo, né, um período, assim, acabou, e aí esse trabalho ele se alimenta mesmo, é da vida dos leitores, do prazer, da crítica dos leitores, né, do interesse dos leitores, e aí eu acho que é interessante, é bom, é agradável também receber críticas, né, em que pese que os livros de filosofia são livros muito carregados, né, e como é esse aqui, é um livro carregado de proposições, de possibilidades, então é um livro escrito para abrir as mentalidades, para expandir os nossos horizontes, há vários anos eu tenho essa preocupação de escrever livros que não sejam apenas, embora seja muito importante fazer isso, né, a análise e a crítica, mas eu tenho me esmerado também em escrever livros que possam apontar caminhos, e nesse caso aqui, eu vou até tomar a liberdade de mostrar a capa do livro, né, no caso desse, como derrotar o turbotec no macho, nasce o fascismo, ou seja lá, o nome que se queira dar ao mal que devemos superar, é um título gigantesco, né, é um título com um subtítulo, e a pessoa já começa a ler o livro na capa, então ninguém escapa da leitura, porque a capa não é uma manchete, a capa já é uma proposição filosófica provocativa, e o livro, eu sugeriria inclusive que as pessoas leiam do começo até o fim, com paciência, eu acho que os livros de filosofia podem ser lidos lentamente, você lê um capítulo por dia, em 39 dias você, se você quiser ler bem devagar, em 39 dias você termina, né, 39 ou 40 dias, né, uma quarentena, porque tem um prefácio que não está numerado, né. Bom, mas vocês talvez tenham ouvido falar, ou talvez até tenham chegado a ler um livro que eu publiquei em 2015, que se chama Como Conversar com o Fascista, que é, era um projeto muito, sem maiores pretensões, eu apenas resolvi usar esse termo, né, que é, a meu ver, um termo genérico, que a gente pode usar para falar de um tipo de produção de subjetividade e de política que atingiu o mundo, que retornou para o mundo agora, através de processos, que é o que a gente tem que avaliar, estou me referindo ao fascismo, né, então. Então, nesse livro eu retomo questões que foram, algumas que foram lançadas naquele livro e não foram tão delicadamente elaboradas, questões também que apareceram em livros como o ridículo político, eu apresentei resultados também da pesquisa que eu continuei fazendo e da reflexão que eu continuei fazendo em torno dessa questão do ridículo, como tecnologia política, né, e capitalização política dos personagens que assumiram a cena política no Brasil, de, pelo menos, de 2016 para cá, e com muita força a partir de, falo de 2016 com o golpe, e com muita força, evidentemente, em 2018. Então, eu retomo um pouco essa discussão para fazer uma avaliação do que que era aquele fascismo sobre o qual eu falava em 2015, e esse fascismo que nós experimentamos hoje em 2020, considerando que, naquela época, quando eu lancei essa discussão, muita gente dizia, você está exagerando, esse não é um bom nome para o fenômeno, e hoje em dia, todo mundo está, praticamente todo mundo está falando disso, já não há mais aquele pudor em dar nome ao fenômeno, né, só que eu agora me, me, me dei ao trabalho, justamente, de mostrar, meu trabalho, evidentemente, a meu ver, muito necessário, de mostrar quais são as características desse fascismo hoje. Por quê? Porque o nosso fascismo brasileiro, ele sofreu um processo que a gente pode chamar de amadurecimento. Então, aquele fascismo impotencial, que era um fascismo da vida cotidiana, que eram aqueles preconceitos que estavam soltos, digamos assim, na vida cotidiana, eles foram manipulados a partir de 2013, 2014, através da implantação, por meio dos meios de comunicação de massa, ou dos meios de comunicação em geral, sobretudo, evidentemente, os meios de comunicação que vieram a se tornar os meios golpistas em 2016, ou seja, meios que são conservadores, ou que servem às elites, elites e as elites dominantes, as elites econômicas, que são também as elites políticas, mas também aquelas elites religiosas. A gente está chamando de elite aqui, essa camada oligárquica da população, que é uma camada mínima, composta de homens brancos, capitalistas, heteronormativos, né, que não são trabalhadores, mas ao contrário, são donos dos meios de produção, seja os meios de produção econômicos, os meios de produção religiosos, midiáticos, judiciários e por aí afora. Então, naquela época, a gente tinha, cinco anos atrás, um fascismo impotencial, era a população vivendo naquilo que, um autor que eu cito bastante, que foi sempre objeto dos meus estudos ao longo da da minha vida, que foi o Teodoro Adorno, que é um especialista em fascismo, né, o Adorno falava do estado de prontidão. Então, as pessoas viviam com seus preconceitos em estado de prontidão. Quando aparecesse, isso quer dizer que, quando aparecesse um líder autoritário, as pessoas se entregariam a esse líder autoritário e se entregariam porque esse líder faria vir à tona justamente todos os afetos negativos e as compensações que são inevitáveis quando você entra num jogo afetivo relacionado, por exemplo, ao ódio ou à inveja. No caso, a gente pode dizer genericamente que o ódio foi o afeto principal manipulado por todo esse sistema de produção da linguagem, que é, enfim, o grande, a grande máquina, né, movida pelas instituições, seja a igreja, seja a mídia, seja o estado, seja o que for. Bom, e aí a gente viveu um processo de amadurecimento. Para encurtar a história, então, para a gente poder passar para outras questões que vocês venham a colocar, nós vivemos hoje, fizemos essa passagem com vários momentos importantes que eu vou levantando ao longo do livro e nós chegamos ao limite, nós estamos num limiar agora de viver um fascismo de estado. Claro que isso pode ser interrompido. Para que isso seja interrompido, Bolsonaro tem que ser, Bolsonaro e seu projeto, Bolsonaro e o Bolsonaro e, ou seja, vou traduzir assim, a extrema direita e a direita que se confundem, porque não existe extrema direita sem a direita. Quem faz nascer a extrema direita é a direita. Então, a extrema direita é manipulada, manipulada não é bem o termo, ela é instrumentalizada pela direita e é assim que ela tem a força. E foi assim que Bolsonaro também avançou, em não havendo um candidato que tivesse nenhum tipo de chance à direita brasileira, não tem competência para produzir candidatos que possam conquistar o coração das pessoas. Mas Bolsonaro conquistou, mais do que o coração, Bolsonaro conquistou aquela instância amedrontada, ele conquistou justamente o cerne da produção do medo e do favor que pode constituir, enfim, um tipo de massa apavorada, como é a massa fascista, que é isso que a gente está vivendo hoje. Depois, se vocês tiverem vontade, a gente trabalha mais isso, porque esse é um aspecto complexo aqui que tem no meu livro. Bom, mas nós estamos no limiar de entrar num fascismo de Estado. Nós já chegamos num fascismo que é o fascismo manipulado, isso a gente viu em 2016, 2017, 2018, o fascismo dos agitadores, num conluio, numa mancomunação evidente com as instituições, com a produção da própria política. E aí, agora, temos um governo fascistoide com todas as marcas da fascistização e que, a qualquer momento, pode sair, inclusive, do seu próprio controle e aprofundar ainda mais ou avançar no seu próprio controle e produzir situações ainda mais catastróficas, ainda mais destrutivas para o nosso país. Porque uma coisa que a gente precisa saber também, gente, é que nós estamos, assim, na escada abaixo, em termos sócio-políticos. E nós podemos ir ao fundo do poço que nós ainda desconhecemos e que pode ser muito pior do que aquilo que nós vimos até aqui. E se, digamos, as coisas não ficarem agradáveis para esses donos do poder atual, eu não tenho dúvidas de que eles serão capazes de intensificar ações ainda mais inescrupulosas do que produziram até agora. Mas só para finalizar mesmo e não ficar aqui monopolizando a fala, eu tentei mostrar nesse livro também qual é a diferença entre aquele fascismo de cem anos atrás, cujo termo foi criado, cuja expressão foi criada por Benito Mussolini há cem anos atrás, e o fascismo de hoje em dia. E aí que entram essas características turbinadas, ultra-tecnológicas, midiáticas, machistas. O midiático entra no tecnológico aqui porque isso se deve a tecnologias digitais, a meu ver, e a todo o processo de propaganda que é típico do fascismo. Então a gente nem precisa dizer que é mídia fascismo porque é mesmo, né? Isso já está incluído, né? Não existia fascismo na época de Mussolini e Hitler sem a mídia participar. Então sempre é um processo que envolve a mídia. E eu quis destacar o caráter nazi em função dos vários elementos que apareceram, sobretudo no Brasil, e o caráter machista. Então evidentemente o machismo aí tratado como uma tecnologia política também, mas eu acho que a gente tem realmente uma monstruosidade para entender, e precisamos entender essa monstruosidade, daí o nome teratológico, né, do meu livro, é uma teratologia, né? Turbotec, no macho, nazi, fascismo, que inclusive está causando pânico, está causando assim uma emoção estranha, vamos chamar de emoção, um pavor nos bolsominions. Eu tenho recebido muitos ataques, tenho, imagino que aqui no canal de vocês essas pessoas não venham, enfim, ter os seus delírios, mas eu tenho recebido muitos ataques. Antes mesmo do livro chegar nas livrarias, o meu livro, a capa do meu livro já estava sendo atacada, e eu também, né, como autora do livro, como se esse país não fosse um país no qual você pode escrever livros. A gente não só pode, como deve, porque os livros podem realmente ser armas muito poderosas na produção de uma sociedade democrática, e a gente vai continuar escrevendo enquanto tivermos força e saúde, né, coisa que não está fácil nesse planeta desse jeito. Mas, enfim, obrigada por essa pergunta e pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu livro. Muito bom. Muito bom. Quer falar? Nayara, me dá um minutinho, tá? Um minutinho, porque tem muita gente aqui, e eu quero até perguntar para a Márcia se a gente pode criar um bloco aqui, a gente mandou para você a organização, a estrutura da live, e não colocamos a participação do público com perguntas. Claro, vamos. A gente pode incluir, e perguntas interessantes aqui, deixa eu conversar com o público rapidamente, aí eu passo de volta para a Nayara. Eu acho que é interessante fazer essa discussão, dessa parte, né, que a Márcia colocou, desses termos, né, turbo, técnico, macho, nazifascismo, não sei como é que a Nayara pensou isso aí, mas vamos deixar com a Nayara. Pessoal, a gente está aqui com a Márcia Tiburi, filósofa, uma escritora feminista muito importante do Brasil e do mundo, vocês sabem muita, o que ela sofreu de perseguição dentro das redes sociais no Brasil, hoje a Manu é uma das mais, a Manuela, que hoje é candidata em Porto Alegre, ela é muito atacada, hoje ela estava 247 falando sobre isso, a Marília Reis em Pernambuco, ela é muito atacada, mesmo pelo PSB, o PSB está dando uma, acho que uma parte do PSB está mostrando quem são, né, ou quem é. Então, dá um abraço aqui para o Gotil, né, para o Eduardo Nava, para o Givaldo, é que eu quero agradecer demais o Givaldo, e o Givaldo fez um agradecimento aqui muito bacana em público, que eu quero ratificar, a querida Tatiana Coelho. A Tatiana Coelho é uma das organizadoras do evento lá de Goiânia, que você participou, e nós, o meu irmão entrou em contato com ela, pegou seu número e vocês conversaram, e o Givaldo colocou aqui, ó, boa noite Tatiana Coelho, muito obrigado por ter nos ajudado a trazer a Márcia Tiburi a TV Resistência Contemporânea. Então, queremos agradecer a Tatiana, e a revista Exodos, é uma revista do professor Luiz Guilherme, lá de Brasília, ele tem um projeto maravilhoso com estudantes de ensino médio, e ele está aqui perguntando se pode fazer pergunta, e nós já colocamos, né, pode fazer as perguntas, que a gente vai passar no último bloco para Márcia Tiburi, tá legal, gente? A Franciana está aqui, Franciana de Fátima Cardoso, uma defensora pública genial, essa mulher batalhadora, já esteve aqui no canal, Carlos Alberto Ferreira, queremos agradecer a cada uma, a cada uma, né, a Tatiana Coelho, e já tem uma primeira pergunta da Tatiana, que a gente vai guardar aqui, vou já separar, né, para a gente passar depois para Márcia. Márcia, quando você afirma que o fascismo não aceita diálogos, mas impõe discursos, como ensinar a nossa própria esquerda a dialogar com as correntes identitárias. Então, daqui a pouco a gente passa, eu vou separar aqui, tá bom, Tatiana? Muito obrigado a cada um, a cada uma, e a palavra com a Nayara, por favor, Nayara. Então, eu, assim, essa questão que a Márcia levanta, da dificuldade, né, das pessoas darem nome, né, ao que a gente está vivendo, eu acho que vem muito do processo da gente não entender as especificidades do Brasil, né, muitas vezes a gente, ah, não é fascismo, porque não tem isso, isso que aconteceu na Europa. Isso prejudica muito a nossa intervenção política, quando a gente tem essa dificuldade de ver a nossa particularidade, né, no Brasil, porque a gente está sempre muito, né, os olhos muito virados para realidades externas, né, que nem sempre condizem, obedecem, né, a mesma formação sociocultural que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que, assim, isso que a Márcia traz, de que existe dois momentos, né, de que existe um clima, né, um clima propenso para, né, crescimento do fascismo, no sentido de, precisa aparecer um líder, mas também esse líder não teria, né, nenhum tipo de força política se não tivesse, né, um clima, né, e esse clima, a gente precisa estudar como é que as relações do Brasil, né, se consolidaram. Eu sou, né, uma militante do movimento negro e a gente sempre bate muito na tecla de que, assim, a gente precisa entender qual foi o papel histórico, né, da formação social da escravidão no Brasil, o papel, né, político dos negros no Brasil, para a gente pensar como se dá hoje, né, as relações da política, as relações da economia, né, e de como isso até hoje conforma a subjetividade das pessoas, inclusive, no século XXI, porque muitas vezes as pessoas acham que a herança escravagista, ela vai ser apagada pelo tempo. Não, Silvio Almeida ensina muito isso, isso vai ser reatualizado na medida que a gente não superou a sociedade de classes que fomenta, né, essa desigualdade, que fomenta autoritarismos, que dificulta diálogos e alteridade, como a Márcia é um filósofo que coloca muito, né, então a gente tem sim uma formação econômica, cultural, que propicia muito, né, a acessão do fascismo, mas essa própria formação, ela dá contornos diferentes para esse modelo político fascista aqui no Brasil, né, eu vi uma live da Márcia com uma deputada estadual na Espanha e aí fica muito, fica muito explícito, né, como é diferente, né, o processo de fascistização da Espanha, da Europa e como está acontecendo aqui no Brasil e acho que a gente precisa compreender isso para poder avançar. E assim, agora entrando no debate que o Gilberto a gente coloca do título do texto ou do título do livro, eu queria que você falasse um pouco sobre, né, esse nomezinho, né, macho, porque isso significa muito o seu olhar como mulher feminista a respeito do problema, né, então acho que é importante isso, mulheres feministas na política, mulheres feministas na ciência, porque a gente tem muito que contribuir com as nossas análises, porque a gente consegue ver esses nós, né, que não são meras especificidades, mas muitas vezes são questões fundantes, né, dessas questões que a gente enfrenta, né. Então a gente viu que essas eleições municipais, a gente teve um crescimento muito grande de mulheres jovens, mulheres negras participando da política, isso de certa forma foi uma resposta que eu acho que foi positiva aqui, né, que as esquerdas, de certa forma, mostrou para a sociedade, de como a gente também está renovando nossos quadros e de como isso também pode ser uma arma para a gente derrotar, porque se a gente entende que o fascismo, ele tem um ponto muito forte da questão da liderança, né, essa figura que sucinta e que desperta esses sentimentos, né, de ódio nas massas, é porque isso também passa por um processo de descrédito da política, né, e tem uma fala da massa que acho importante, que quando a gente não acredita mais num determinado espaço, a gente começa a querer não se importar com ele. Então, assim, eleger Bolsonaro é como, ah, vamos se vingar, é mais um personagem que a gente não acredita muito na política, mas é uma pessoa que nos faz, né, nos afeta de alguma forma e nos faz nos sentir vingantes, né, desse processo. Então a gente só vai pensar em renovação política, ou seja, derrubar essa liderança do fascismo se a gente renovar também as lideranças, né, de esquerda, as lideranças populares, né, então acho que as mulheres entram muito nesse sentido de mostrar alternativas para a sociedade como forma também da gente reverter essa situação. E eu queria, então, que você comentasse, você como mulher feminista que já se candidatou, inclusive eu queria te dar parabéns, porque normalmente a gente tem, assim, é uma questão, assim, aqueles que produzem conhecimento e aqueles que vão lá para a política dar a cara para bater, para poder mudar e transformar a realidade. E eu gosto disso, de ver de pessoas que estão na academia, que estão pesquisando, mas que também estão se envolvendo com assuntos, né, materiais e atuais. E aí eu queria que você comentasse, então, sobre esse processo aí das mulheres e de você na sua leitura a respeito desse processo do fascismo como componente também que reatralimenta o machismo. Que interessante, né, Laura, que bom te escutar. Você coloca uma questão com muitas questões juntas, ligadas a essa questão. Então, eu acho que nós podemos considerar que o fascismo, e assim que eu tentei falar sobre ele, esse fascismo à brasileira, o fascismo de um modo geral se apresenta sempre como um código, eu chamei de código distópico. Então, daí também a sensação, nesse momento fascistizado, de estarmos vivendo numa distopia. É como se fosse proibido ser feliz, proibido imaginar alternativas, proibido pensar num outro mundo possível. Então, nós vivemos agora sob o signo do pavor, do terror. Isso foi construído ao longo dos anos. Bolsonaro foi uma figura muito importante nesse processo, porque Bolsonaro é o, vamos dizer assim, o paradigma do torturador, que chegou com o discurso do torturador, que fez o elogio ao torturador, que prometeu a tortura e a morte, prometeu todos os horrores e tem praticado uma tortura psicológica profunda contra o povo brasileiro. Então, muitas pessoas foram capturadas nesse pavor produzido por Bolsonaro, muita gente que não era bolsonarista, muita gente que não era fascista e muita gente que eu acredito que pode ser salva, inclusive, desse processo, porque não é, digamos, um fascista raiz, né? É um fascista que entrou num jogo de linguagem que foi produzido aí pelos meios de produção da linguagem e meios de produção do poder, né? Então, essas instituições que a gente estava comentando antes e, sobretudo, a mídia. Bom, então, de fato, eu fiz um esforço nesse livro de mostrar a qualidade machista desse fascismo, não que os anteriores não fossem, mas há uma intensidade nova. Aliás, existem várias intensidades novas. Antes, quando a gente chegou no fascismo, eu estava dizendo, então, a gente está entrando no fascismo, o fascismo está avançando. E cuidem, porque vai vir o racismo, o racismo vai chegar com mais força. O racismo sempre existiu, mas a gente está vendo agora, assim como a gente vê uma nova onda feminista, porque o feminismo também existe há muito tempo, a gente vê uma nova onda de racismo. Um racismo que, antes, o racismo tinha lá, digamos, ele era estrutural, mas ele passou por um tempo meio envergonhado. As pessoas não tinham coragem de sair se expressando tão livremente como elas se sentem hoje. Isso diz respeito também a todo tipo de violência que é produzida atualmente. E a misoginia entra dentro desse jogo também. Todas as violências, a racista, a violência de classe, a violência aporofóbica, o ódio aos pobres, a violência homofóbica, transfóbica, capacitista e também a misoginia, que acaba por receber uma espécie de novo influxo. Ela encontra, digamos hoje, uma outra qualidade, muito mais intensa. Tudo isso tem a ver, evidentemente, com o avanço das tecnologias, porque isso vai mudar também a qualidade do fascismo como um todo, porque se há 100 anos atrás os fascistas daquela época na Europa dispunham de rádio e de cinema e de cartazes pintados à mão ou impressos em tecnologias muito analógicas e primitivas, a gente tinha um fascismo com tecnologias primitivas que davam um tipo de aceleração, um tipo de velocidade, a transmissão dos conteúdos fascistas. Hoje a gente tem um fascismo que é digital. São as tecnologias digitais combinadas com processos do capital, com investimentos do capital, que vão mudar tudo isso e que vão também mudar a intensidade radical, cada vez mais radical, do extremista, para usar uma palavra mais adequada, do racismo, do machismo e por aí vai. Focando na questão machista, que é o que você apontou como sendo bem importante da gente deslindar, da gente destrinchar nesse processo, o machismo se transformou nesse fascismo numa parte importante dessa tecnologia ou metodologia política. Então, tem um capítulo no livro em que eu falo da histeria machista. O que que seria isso? O grotesco, uma das qualidades do grotesco na política, que eu já trabalhava lá no ridículo político, agora eu tentei mostrar como o machismo é uma dessas qualidades. Então, não se trata daquele machismo habitual, do machismo que é, digamos, estrutural, como o racismo é estrutural, mas de um machismo que vai ser utilizado de uma maneira mais intensa para compor uma cena e, dessa maneira, produzir aquilo que a gente chama em filosofia de performatividade, produz uma cena, uma teatralidade e essa teatralidade vai ter efeitos de poder sobre as pessoas. Então, a cena do poder, o sujeito que se apresenta como um brutamontes, um ogro, um cidadão grotesco, que grita palavrões, que usa uma arma, ou, como exemplos que eu dou ali no livro, por exemplo, um dos filhos do Bolsonaro, que expôs nas redes sociais o cadáver massacrado do Adriano da Nóbrega, envolvido no crime, do assassinato de Marielle Franco, por exemplo. Então, por mais que esses homens possam se vestir fazendo papel de homem, botando paletó e gravata e cortando o cabelo para representar uma estética do homem heterossexual, sei lá, se vestindo, enfim, desse homem heteronormativo clássico, que se confunde, inclusive, em todas as classes sociais, esse cidadão tem um plus, digamos assim, ele coloca um elemento a mais na cena desse figurino, que são as armas, a presença das armas, e a presença das ameaças e a presença também desses corpos mortos, a presença da ameaça, aliás, é o que aglutina tudo isso, porque é uma política feita de ameaças e ameaças de morte, ameaças de violência. Então, quando eles expõem uma arma, ou quando o Bolsonaro faz aquela arminha, ou quando eles mostram o corpo do Adriano da Nóbrega, ou eles falam qualquer outro tipo de grosseria e ameaça, quando eles ameaçam a China, quando eles ameaçam os Estados Unidos, o Biden, eles estão sempre produzindo ameaça, essa ameaça faz parte do código distópico, então as pessoas todas no país todo começam a ver aquele clima de ameaça e se sentem também elas ameaçadas, só que existem só dois modos de você responder à ameaça. Ou você fica morrendo de medo e tenta se defender da ameaça, se assemelhando ao seu algoz, e aí nesse sentido há um mimetismo com o Bolsonaro, apareceu um monte de homens que não poderiam, digamos, pelas suas próprias condições, se parecer com ele, porque não tem dinheiro. Então aqueles homens que vão fazer a grosseria, vão tentar parecer com o Bolsonaro, a gente acha que eles estão vivendo só uma identificação, mas não é só uma identificação, é também uma mimetização, são essas pessoas negras, alguns, muitos gays, pessoas pobres, que estão aí defendendo um tirano, num perfeito complexo de Estocolmo, ou seja, a vítima que fica íntima e começa a amar o seu algoz, porque essa é uma maneira de se proteger psicologicamente do terror psicológico que o próprio algoz plantou. Então, só tem duas alternativas, ou você o imita, ou você se rebela contra isso, porque isso implica todas essas mentiras que a gente está vendo, toda essa estrutura da manipulação, e aí, claro, há pessoas guerreiras e corajosas que se insurgem contra isso, mas há muitas pessoas que se acovardam porque estão morrendo de medo. E aí, Bolsonaro e o bolsonarismo e as oligarquias ao redor, e os donos dos bancos e os empresários fascistóides, todos eles estão apostando na mesma ficha, que é produzir medo. Isso, aliás, não fui eu que inventei, isso aí está em toda a história da filosofia política, de Maquiavel passando por Hobbes, por Spinoza, a gente viaja na história, todos os autores, pensadores da política sempre colocaram o medo como sendo um afeto muito importante para quem é um governante, sobretudo um governante que deseja ser tirânico, um governante que tem um objetivo de submeter a população para poder continuar no poder. Então, o machismo entra dentro desse processo, o sujeito tem que fazer o papel de macho na área, ele tem que parecer macho. E o Bolsonaro, como é um sujeito com feições delicadas, ele não é um homem assim com, digamos, o estereótipo do super macho, fortão, aquele estereótipo, né? Ele é um sujeito com o nariz delicado, a boca com uma dificuldade de expressão, de fala. Enfim, é um homem que você fica pensando, né? Ele deve ter sofrido muito ao longo da vida e deve ter ficado muito embrutecido. Mas para ele poder continuar tendo essa cena, é uma pessoa, evidentemente, todos os fascistas são muito frágeis, gente. Então, são pessoas muito frágeis. Pessoas que são até mesmo covardes, como a gente vê nas suas manifestações. Mas, se eles encontrarem alguém bem que venha a apavorá-los, eu acho que eles não resistem. Por isso, eles partem a todo momento para a violência. Porque a fragilidade da subjetividade fascista é inacreditável. Bolsonaro constantemente faz, chora, ele faz mimimi, ele faz essa manifestação de ser um sujeito que realmente não tem força para ocupar o cargo que ocupa. Então, como é que ele se resolve nisso? Fazendo uma cênica do Grutamontes, do baita macho, violento, usando a violência como um elemento cênico, que, claro, chega às vias de fato. Mas, como a gente sabe, por exemplo, os três homens que mataram Marielle Franco, um está escondido, um nunca apareceu. Os outros dois foram pegos, todos eram covardes. Mas tem um que é um covarde a mais, que é o que não apareceu até agora. Muita gente desconfia de quem seja. Mas é disso que se trata. Tanto mais covardes como qualquer feminicida. Os feminicidas sempre matam as mulheres porque são covardes. Eles não matam as mulheres porque são pessoas que são capazes de conquistar outra mulher, de ter muitas mulheres, de seguirem por aí na sua vida, fazendo coisas interessantes ou poderosas. Eles são homens muito frágeis. E é com esses homens, desses homens muito frágeis, que são capazes de matar em função da sua fraqueza, da sua debilidade, que nós precisamos nos cuidar. Sobretudo porque agora eles estão no poder. É o milicianato no poder. E é muita força porque estão muito unidos. E eles se protegem e resolvem, enfim, conseguem transmutar essa fragilidade toda em uma potência, em um poder e uma violência que se retroalimentam também. Então, eu acho que a gente precisa entender isso. E quando você fala, Nayara, muito corretamente, é muito o que eu defendo mesmo. Que as mulheres cheguem na política. E por muitos motivos. Mas, e eu acho que não vai haver recuo mais no Brasil. Então, as mulheres vão continuar insistindo. E a gente vai continuar insistindo. Todas nós. E quando as mulheres negras chegam na política, e agora nós, mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres dos mais diversos lugares, mulheres que são feministas, ou seja, que têm consciência da sua condição de mulheres e dos jogos de poder que são travados sobre os seus corpos e as suas vidas, essas mulheres, ao fazerem política, aprenderam a se unir a outras mulheres. E, portanto, elas têm, de fato, revolvido, revolucionado, mexido no magma patriarcal que precisa realmente ser derrubado. E eu acredito, eu acredito fortemente, eu acredito mesmo, é nas feministas. Eu realmente acho que a gente tem, não é só força para derrubar os fascistas, porque eu acho que, nesse caso, nós temos força para construir uma sociedade justa, boa de se viver. E, por sorte, o feminismo não é um sectarismo, nenhuma ideologia. É um processo histórico e um processo de construção política. Um processo que pode envolver todas e todos e todes. E a gente pode ir adiante com isso. É a minha esperança e eu acho que a gente está construindo essa história. Muito bom. É muito legal ouvir essas mulheres aqui, gente. Vocês estão vendo que eu estou quietinho, aprendendo aqui com elas. Estamos hoje conversando com a Marcia Tiburi, a Nayara Mascarens, como eu já falei, ela foi candidata a vice-prefeita aqui em Palmas. A Maria Vani já chegou aqui falando sobre isso, né? Maria Vani é uma guerreira aqui da cidade também, foi candidata a vereadora. Minha prefeita Nayara, parabéns. Então, eu quero avisar para vocês o seguinte, nós fizemos, nós vamos sortear um livro, claro que não é esse, ele vai direto dos correios para a casa de vocês, quem, o vencedor ou a vencedora vai mandar no e-mail que eu vou escrever já já o endereço e a gente manda diretamente para vocês, tá bom? Então, esse último livro da Marcia, tá? E como, para a gente organizar, nós pegamos o NatBoot, que é um robozinho, ele está até aqui, de vez em quando ele aparece aqui, vocês estão vendo, e fizemos o cadastramento aqui das orientações para ele. Por isso que a gente pediu para vocês todos e todas e todes escreverem Jogo da Velha, participar, Jogo da Velha, participar, uma única vez. Aí a gente vai dar um comando lá no final do programa para a gente sortear o livro, tá? Se não der certo, o Givalber, Givalber, meu irmãozinho, é de todo o canal, vai ter que se virar lá, anotar o nome de vocês, que não tem tanta gente assim, a gente estava louco para encher essa sala para ouvir a Marcia, mas é um horário realmente complicado, foi o horário que a Marcia conseguiu, a agenda dela é uma loucura, mas está muito bom, tá? A Francena está aqui, tá? Escreva muito, precisamos disso, ela falando para a Marcia. Tem as perguntas que eu já separei, tá bom, gente? Está tudo separadinho aqui no chat privado, a Marcia deve estar vendo lá. Eu quero dar boa noite aqui para o Antônio Eves, liderado no Senda, que foi um candidato também no Partido dos Trabalhadores aqui na cidade. Muito obrigado, Antônio, por estar aqui. Eu quero dar um grande abraço na Érica Jardim, já anotei a sua pergunta, Érica. Érica Jardim é uma membra aqui do nosso canal, Maria Vani, eu já falei, o Danilo Bezerra. Hoje a gente não tem os poçomínios, né? É muito interessante. Com a presença da Marcia, eu pensei que ele se viesse aqui e encheu o nosso saco. O Romeu Feix, que é meu colega de trabalho, companheiro, também é membro do canal, está aqui, Márcia, filósofa de atitude, que não senta na mesa com fascista. Ele está se referindo ao Kataguiri, naquela época que a Márcia deixou ele lá. Então, está aqui a galera, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Quem não está inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal, é importante. Eu quero passar a palavra para Nayara Mascarenhas. Aquela pergunta que você tinha feito antes, ela vai responder no final? Vai, vai. Nós temos 47 minutos já, tá? Então, vocês têm que ver aí como é que a gente já coloca as questões do público. Vocês que sabem. Pode ser, pode ser. Pode ser também. Pode ser, Nayara. Pode. Por mim, pode ser. Tá bom, gente? A Tatiana colocou aqui o jogo da velha participar, o Carlos Alberto também, e outras pessoas colocaram. A gente só exigiu isso, gente, por causa do robozinho. A gente vai tentar fazer com o robozinho. Se não der, a gente vai dar um outro jeito depois, tá? Então, tem as questões aqui. Você tem acesso a ele aí, Nayara? Nesse chat privado? Vamos colocar aqui. Tá aí, ó. A Tatiana Coelho perguntou assim, Márcia. Márcia, quando você afirma que o fascismo não aceita diálogos, mas impõe discursos, como ensinar a nossa própria esquerda a dialogar com as correntes identitárias? Essa é uma questão. Eu vou ler todas e você vai ver como é que faz. Se precisar, a gente repete, tá bom, Márcia? Carlos Alberto Ferreira pergunta. O papel das Forças Armadas nesse processo, né? O Paulo Pedroso. Boa noite. Como dialogar com outras correntes de esquerda para uma união ampla contra a direita? É muito interessante, né, Mascarenha, Nayara e Márcia, essa questão que o PUC está levantando em relação à esquerda. Ficou muito clara a dificuldade política de união no Brasil nessas eleições. Uma dificuldade, olha, em Recife, como é que está? A Erika Jardim, essas características são apreendidas ou são inconscientes? Ela fez um complemento da pergunta aqui, com esse eu acho que... Ela estava falando sobre inconsciente ou consciente, a questão que a Márcia estava falando da covardia dos fascistas. O macho grotesco. É, me refiro às características desse macho grotesco, né? Então, está aí. A primeira é essa. Acho que você viu aí, né, Masca? Tá. A Tatiana Coelho. Vou tentar responder, mandar um beijo para a Tatiana também. Obrigada pela pergunta. Então, esses dias, há poucos dias, talvez menos de uma semana, eu tive uma conversa longa com o pessoal do 247 sobre essa questão do chamado identitarismo. Foi uma conversa muito leve, mas tivemos que colocar, a meu ver, os pingos nos is, porque há muita maledicência, muita inconsistência, argumentos muito precários quando se fala da presença da diferença das pessoas que vêm a compor a nova esquerda. Então, eu não vejo mulheres nunca, e não vejo mulheres negras, embora eu já tenha visto homens negros falando mal da presença da luta pelas identidades, que é uma luta por reconhecimento importante, uma luta sem a qual a esquerda vai continuar sendo um jogo de homens, homens, homens brancos, que por mais, ou homens que são os donos do poder, né, no caso do Brasil, assim, porque a nossa esquerda também, ela é muito feita de, feita de coronéis, né, gente? Os coronéis aí, é incrível como tem coronel na esquerda, Aquele sujeito, assim, branco, burguês e que tem um narcisismo, assim, que precisa ser bem trabalhado para não atrapalhar a vida dos outros, né, está sim nessa chamada esquerda no Brasil, né? Então, a gente está vendo isso lá em Recife, Mas é evidente que as misérias da esquerda, as misérias do machismo da esquerda, do esquerdo machismo, não se comparam às catástrofes e às desgraças produzidas pela direita. Então, esse é um ponto importante, nós temos sim que lavar nossa roupa suja aí uma hora dessas, mas eu acho que nesse momento estamos todas, todos e todos unidos para derrotar o fascismo. Agora, é óbvio que existe machismo na esquerda, né? Sempre houve, continua existindo, só que a nova esquerda, a esquerda, a outra esquerda, a esquerda que a gente está construindo, é uma esquerda que já não aceita mais isso, porque somos nós, mulheres feministas, mulheres negras, pessoas marcadas por preconceitos capacitistas, pessoas que têm as chamadas deficiências físicas, pessoas que vêm com suas formas de ser, as pessoas trans, as formas de ser sexuais, que entram na cena também, porque sexo é uma categoria, sexo, gênero, raça, configuração física e geográfica também, todas essas características, elas entram agora na cena política, exigindo uma cidadania, e é disso que a gente está falando, de produzir uma outra cidadania, uma cidadania mais ampla e uma luta política também mais ampla, porque quando a gente fala de política, estamos falando de muita coisa, inclusive de representação, então precisamos ser representadas também, né? Esse é o jogo dos homens, os homens sempre representaram a eles mesmos, e eles continuam se representando, e os homens ricos, sobretudo, dão um jeito de se representar, abusando e fazendo lavagem cerebral, e comprando votos do povo, como a gente está vendo lá em São Paulo agora, com o Covas entregando cestas básicas para as pessoas, em troca de quê? Isso é crime eleitoral, né? E por aí vai. Então, os jogos sujos da extrema-direita e da direita são jogos travados por homens, e é triste que haja homens na esquerda que não sejam capazes de ver a necessidade e a pertinência da transformação histórica da própria esquerda, que está ficando cada vez mais interessante, cada vez mais rica, cada vez mais importante. Outra coisa que eu quero dizer, eu tenho certeza que a esquerda não se une em função dos jogos de poder, que são jogos do patriarcado, que foram interiorizados, que fazem parte dos processos do poder das esquerdas. Eu tenho certeza que nós, mulheres, já estamos unidas há muito tempo e estamos procurando uma outra política. Eu falo outra política para não dizer nova, que nova é assunto dos neoliberais, mas é uma outra política. A gente está procurando outra maneira de agir, considerando que a política que se fez até agora é essa política que destruiu a própria política e destruiu tanta coisa, destruiu a cultura, destruiu a sociedade, destruiu a saúde, destruiu as oportunidades, o trabalho, o emprego, a vida. Essa política foi produzida por homens. E os nossos, evidentemente, os nossos homens de esquerda, há exceções, mas os nossos homens de esquerda sempre foram muito guerreiros. Agora, quem realmente foi de esquerda, a esquerda e esquerda no Brasil? Essa é a questão também. E não estou querendo dizer com isso que os homens de extrema esquerda sejam melhores, porque existem também extremistas machistas da esquerda. Mas eu acho que tem uma grande massa da população masculina da esquerda que quer não ser machista, que não é machista, que deseja não ser machista, que apoia as mulheres. Mas tudo isso também é estrutural. Então, mesmo que quando você encontra aqueles caras que estão do lado das mulheres, que vão trabalhar por elas, que vão lutar por elas, que vão ceder o lugar para elas, como o Rosseto, que é o vice da Manoel. Então, aí a gente vê uma coisa bonita acontecendo, uma coisa que mostra que a gente tem futuro na produção de uma outra política. Mas é um fato que existem realmente esses homens machistas que precisam ser educados. O que eu também acho que, assim, gente, por mais que na esquerda se leia mais do que na direita, o povo ainda tem que estudar muito, né? Com todo respeito, assim. Então, as pessoas precisam ler muito. É claro que se leia muito, mas precisa ler mais. E os homens precisam ler feminismo. Se não tem tempo de ler muito sobre feminismo, coloca aí na perspectiva. Outra coisa, faz uns cursinhos pela internet, escuta as mulheres falando, criar condições, escuta. Eu falo muito, né, nos meus livros de política da escuta. A gente precisa muito de uma política da escuta para que as pessoas, enfim, aprendam e para que novas subjetividades que estão em cena tenham também espaço de expressão e a gente possa, assim, produzir uma democracia radical, que é o que a gente está buscando. É o que nós desejamos. Então, eu sei que existem muitos outros tópicos aqui, vou resumir muito rapidamente, né? Mas, deixa eu só atrapalhar um pouquinho, querida. Porque eu esqueci, tem uma outra questão aqui que o professor, o professor lá de Brasília, Luiz Guilherme, colocou no meu WhatsApp, quero ler para você depois, tá bom? Eu só estou avisando para você colocar ela no seu pensamento aí para não ficar de fora. Então tá, daqui a pouquinho. Então, só para concluir bem rápido, acho que nós temos que reavaliar, sim, o papel das Forças Armadas, porque a história do nosso fascismo está intimamente ligada à história da ditadura militar, Bolsonaro é um filho da ditadura militar, é um resultado, é um efeito catastrófico na política daquela ditadura militar, daquela estupidez que foi a ditadura militar, estupidez em termos sociopolíticos e mentais, né? E acho que nós precisamos, então, conhecer isso. Eu acho que está suficiente, né? Para... O que mais que tinha de perguntas aqui? Acho que era isso, gente. Não sei. Talvez eu tenha me... Deixa eu ver se eu me perdi. Tá, tem a questão... Ah, sobre as características aprendidas ou inconscientes, né? Isso. Então, assim, o fascismo, a meu ver, ele tem um lastro inconsciente, sim. Então, de fato, existem os recalques, os ressentimentos, tudo aquilo que não veio para a linguagem, que ficou soterrado nas subjetividades e também no âmbito genérico da cultura, mas, ao mesmo tempo, o fascismo é um jogo de linguagem. Então, quando a mídia faz a operação de implantação do discurso de ódio, a mídia, as empresas midiáticas, as grandes corporações midiáticas, esses movimentos Brasil Livre que foram patrocinados para colocar o discurso de ódio aí transitando no Brasil, essa gente toda, na internet, na TV, nos jornais, na mídia, na grande mídia, na mídia de extrema direita, toda essa gente foi patrocinada e toda essa gente ganhou muito dinheiro fazendo isso. hoje nós... E para produzir justamente um jogo de linguagem. O cidadão comum, quando ele entra no jogo de linguagem, ele encontra um cenário, assim, onde ele pode produzir uma nova socialização. Então, o sujeito vai lá... O Zé Mané, né? O pobre coitado vai lá no Facebook e começa... Coloca uma grosseria, copia uma grosseria ou reproduz, né? Partilha. Compartilha uma grosseria, compartilha um discurso bolsonarista e começa a receber likes. Aí ele começa a perceber que ele tem importância, porque ele recebeu duas, três, no outro dia é dez, no outro dia é vinte. Isso vira também um mercado. Então, o Gabinete do Ódio, por exemplo, é um nome que se dá a um tipo de organização que produz ódio, discurso de ódio e material de difusão campanhas de difamação que tem a ver justamente com o ódio como uma mercadoria. Então, a gente está dentro também de um mercado do ódio, né? Preciso entender isso. E isso não é inconsciente. Então, é inconsciente o modo como a pessoa lá na sua casa vai ser capturada por esse tipo de jogo. Ela vai ser convidada a odiar, ela vai sentir um puta de um prazer odiando, ela vai ter uma compensação emocional grande, inclusive ela vai conseguir, se ela está sozinha, se ela não existe socialmente, se ela é uma pessoa cheia de sofrimento, ressentimento e tal, ela vai encontrar os seus pares e ela vai se sentir muito poderosa e essa compensação emocional do poder também é gigantesca. Então, há quem manipule isso, quem organize isso e essa gente toda ganha muito dinheiro fazendo isso em cima da atitude desse cidadão que está lá abandonado, perdido, que não encontrou um lugar na sociedade. Não é culpa dele, não. ele não virou fascista porque o mundo está fácil, entendeu? Ele virou fascista seja porque ele é ressentido, seja porque ele faz parte de uma classe social abastada que se beneficia do sistema de preconceitos, dos privilégios racistas, masculinistas, machistas, capacitistas, etc. Então, é bom a gente saber disso, que é um jogo também que não é só inconsciente, não. Tem também o seu lastro aí nas estruturas do capitalismo. É isso, então, gente. Agora, a pergunta que você disse que faltou, que eu não sei. Nayara, gente, olha, o Chivalber colocou aqui o endereço de e-mail para o vencedor, a vencedora mandar o e-mail com o endereço para nós, tá? Canal Resistência Contemporânea arroba gmail.com já está aqui, tá? Então, já que a gente vai fazer o sorteio. Nayara, você quer comentar alguma coisa antes dessa última questão? que eu vou colocar duas questões rápidas para a gente encerrar com a Márcia. Se você quiser falar alguma coisa. Eu acho interessante isso que a Márcia coloca, de que, assim, o fascismo, ele tem essas duas dimensões, né? A dimensão material, objetiva, e a dimensão subjetiva. E a gente precisa também, né, compreender a dialética que existe dessas duas dimensões, porque se a gente vê que a mídia, ela opera no sentido, né, do mercado, né, ela é financiada pelo mercado, ou seja, ela tem conexão profunda com monopólios aí inteiro, né, que movimenta a economia, a gente precisa também voltar ao debate da democratização da, né, da mídia brasileira, ou seja, a reforma, né, da mídia. Isso foi um assunto que a gente estava levantando aí antes de 2016, mas foi tudo, assim, muito atropelado porque a gente foi, né, sofrer um golpe, né, então eu acho que, assim, precisamos pensar mais em reforma, né, reformas estruturais, né, reforma agrária, reforma, né, da comunicação do Brasil, porque é esse mercado, essa comunicação voltada para o empresariado, voltada para os interesses, né, dos poderosos que produzem e que, né, que entra na casa do povo brasileiro, né, e que faz esse povo internalizar, de fato, esses discursos e aí até mesmo defender essa classe que não é sua classe, muito pelo contrário, é a classe que quer destruir os seus direitos e tal, então, assim, é importante a gente ter sempre isso, né, de que a gente passa por um problema, mas que a gente precisa apontar essas soluções e essas soluções passam por questões muito estruturais, né, tanto que que envolvem a questão objetiva, né, e também a questão subjetiva, porque a Márcia também traz essa coisa da alteridade, né, porque a gente tem dificuldade de ter diálogos, normalmente, o que a gente tem é bate-papo versus, a gente não tem, de certa forma, o diálogo, e aí ela, como filósofa, como filósofa, né, e a filosofia, acho que tem esse papel muito importante, que é de resgatar o pensamento crítico, reflexivo, e eu me preocupo muito porque a extrema-direita, ela não está brincando e ela está atacando muito a questão da educação, e a Márcia diz muito, a gente não teve um projeto de educação para o Brasil, em contramão, eles têm sim um projeto de educação, a militarização das escolas estão a todo vapor, né, a eliminação de conteúdos que remete à crítica também está, né, sendo atacada, a ciência, a universidade, então, essa galera tem sim um projeto a longo prazo de educação que é, de certa forma, estipar o pensamento crítico e eles dominar as instituições, dominar a cultura, dominar, né, todas as dimensões da vida, eu acho que é importante a gente pensar também nesse sentido. Para a gente encerrar, tem aqui três questões, eu esqueci, do Carlos Alberto Ferreira, Carlos Alberto Ferreira descreveu assim, pergunta, Humberto Eco, em 2015, afirmou sobre a ignorância nas redes sociais, diferenças e similaridades entre Europa, América e Ásia. Não sei se vocês entenderam, eu não entendi bem essa pergunta, Carlos Alberto. Se você puder recolocar aqui, eu vou colocar a pergunta do professor lá de Brasília, tá, Márcia? Aí a gente termina. Tá bom. Márcia, você escreveu no seu livro Como Conversar com o Fascista, do texto 34, A Cultura do Assédio, A Sociedade do Assédio, É a Sociedade da Culpabilização, pergunto, quando imputar a culpa não resolve, quando imputar a culpa não resolve para a castração social, a violência e a coisificação são o próximo passo ou existem outros níveis de dissociação antes da barbárie? Outros níveis de dissociação antes da barbárie? Isso. Se eu bem entendo, sobre o Humberto Eco eu diria o seguinte, tem um livro do Humberto Eco que todo mundo leu, eu até cito, que é o Fascismo Eterno e eu acho a abordagem dele muito interessante, sobretudo por esse conceito mesmo do fascismo eterno, quer dizer, o fascismo, por mais que ele seja um fenômeno que foi nomeado há 100 anos e isso vários teóricos, historiadores do fascismo comentam que os sinais do fascismo, as formas fascistas, mesmo que não tivessem esse nome, já estavam dadas na história, inclusive o próprio símbolo usado pelo Mussolini é um símbolo que não foi inventado por ele, que já era usado no século XIX, foi construído a partir de imagens da Roma Antiga e por aí vai, enfim. Então, mas por que eu estou falando disso? Porque o fascismo eterno tem a ver, a ideia de fascismo eterno tem a ver justamente com a lógica do próprio pensamento ocidental, que é um pensamento que se constrói a partir da negação da alteridade. Isso, inclusive, a gente encontra na filosofia do Teodoro Adorno muito, que faz uma crítica bem contundente à racionalidade, essa racionalidade, vamos chamar ocidental, essa racionalidade que está em vigência nos sistemas de opressão. O patriarcado, a racionalidade é patriarcal, é racista, é uma racionalidade capitalista, é uma racionalidade que promove desigualdade e por aí vai. Por quê? Porque ela pensa o outro como nada, a dimensão da alteridade não faz parte dessa racionalidade. Então, a gente tem um problema aí que está inserido no próprio princípio da razão ocidental, em que a gente faz o esforço de pensar decolonialmente ou descolonialmente ou anticolonialmente ou de maneira feminista ou de maneira antirracista, tudo isso tem a ver com desmontar, com, vamos usar um termo aí dos filósofos franceses, do Derrida, desconstruir essa estrutura. Bom, sobre, se eu entendi a pergunta do professor, vou falar assim, a partir daquele texto, quando eu escrevi sobre a cultura do assédio, inclusive tem um artigo dentro desse livro, um trecho, um capítulo, que é sobre a lógica do estupro. E eu falei de lógica para falar justamente do princípio interno, do funcionamento interno. Lógica não quer dizer algo racional, quer dizer apenas o funcionamento interno, a lógica interna de um determinado processo. Então, lógica entendida dessa maneira. E eu falava da lógica do estupro para tentar mostrar como, e aí citei vários exemplos, enfim, mencionei lá historiadores que falavam, nos forneciam material para eu pensar isso, tentando entrar no processo de pensamento, como se constrói o pensamento daquele que acha que pode praticar violência em relação ao outro. Eu falava do estupro, como poderia estar falando, da exploração de classe, como poderia estar falando do racismo, porque são todos processos que obedecem a uma mesma lógica interna de negação da alteridade e de ódio a essa alteridade quando ela não se curva às necessidades daqueles que são o sujeito dessa lógica. Então, esse é um ponto. Bom, mas a cultura do assédio era o quê? Era uma cultura na qual não há respeito também à singularidade, à individualidade, à corporeidade, ao direito de cada um estar na sua, de cada um ser quem é, e estar na sua. Então, eu falava, por exemplo, que assédio, não é o assédio, existe o assédio sexual, existe o assédio moral, mas existe aquele assédio midiático. Você está na sua casa, cuidando da sua vida, e você está, a todo momento, sendo bombardeado por propagandas, você está quieto no seu canto, se você estiver fazendo ioga, ou lendo um livro, ou tomando banho, alguém vai ligar para você do telemarketing para te oferecer alguma coisa. E quando você entrega os seus dados, quando você se inscreve numa rede social qualquer, Facebook, Twitter, etc., os seus dados estão todos lá, e você começa a receber propagandas também relacionadas a qualquer pesquisa que você tenha feito na internet. Eu, por exemplo, quando eu tinha Facebook, que é uma rede que eu não tenho mais, porque eu realmente sofri muitos ataques e não ficou bom para ninguém aquilo, eu colocava, por exemplo, uma data de aniversário que me fazia ter cento e poucos anos, então eu só recebia mensagens de funerárias, de cemitérios e de planos de saúde e de hospitais. Por quê? Porque o algoritmo calculava em cima da minha informação. Esse é um jeito, aliás, de fugir dessas redes, né? Se você coloca informações que eles não entendem, que o algoritmo não entende, ele começa a trabalhar com você numa outra direção, né? Mas estou colocando isso porque eu acho muito importante que a gente entenda que esse, que o capitalismo com as suas operações e sendo, nesse caso, o assédio naturalizado uma operação do capitalismo, esse capitalismo ele é uma estrutura autoritária e uma estrutura que, autoritária, no sentido de que você não pode buscar uma alteração, alternativa, de que você está proibido de encontrar alternativas, de que você vai ser caçado para que você não construa alternativas. É claro que muitas pessoas estão construindo alternativas, mas esse não é o convite. A regra é que você se torne uma presa fácil e que você aceite a sua condição de presa. E escapar, construir outro mundo possível, buscar, enfim, alternativas é alguma coisa que não está permitida a você. então, eu acho que nós vivemos nesse estágio e para muitas pessoas, muitas pessoas se iludem de que isso não é um autoritarismo, de que isso não é ditatorial, de que isso não é até mesmo totalitário, eu diria até que é totalitário, totalitário no sentido de que é uma totalidade da qual você não pode escapar e quando você escapa, aí você se torna o herege. E eu estou falando da questão genérica de uma sociedade organizada a partir de uma economia política, mas a gente pode também falar de gênero, raça, além da classe, do capacitismo, enfim, como estruturas que obedecem à mesma regra. Então, ou a gente quebra o sistema, e a gente precisa quebrar o sistema, e há operações que permitiriam que a gente quebrasse o sistema, mas aí também depende do desejo das pessoas, depende do que essa comunidade humana vai fazer nos próximos tempos, sendo que nós também temos pela frente uma nova fase em que a gente vai experimentar uma barbárie infinitamente maior, que é maior do que essa que a gente está enfrentando agora, porque quando a natureza der a sua resposta, resposta, talvez não, talvez não, a nossa geração, talvez a nossa geração não vá assistir isso de maneira tão radical, mas as gerações futuras, se nós não dermos um, colocarmos um freio de mão em relação à destruição da natureza, cientistas, ecologistas, biólogos, já falaram o que vai acontecer, porque o aquecimento global, o envenenamento da terra, o envenenamento dos mares, a plastificação do mundo, enfim, toda a destruição da natureza, a matança dos biomas, a queima das florestas, o descongelamento das geleiras, que já está acontecendo, tudo isso vai produzir uma sociedade humana, tende a produzir uma sociedade humana, tais como a gente já viu naqueles filmes de terror futurista, então é mais um elemento para a gente agregar na nossa luta política, o elemento ecologista, nós precisamos lutar pela natureza, então essa nossa esquerda que a gente fica assim, problematizando, a esquerda precisa aprender a escutar, precisa da luta pelo reconhecimento reconhecimento, das identidades negadas até agora, precisa tudo isso, gente, e além de tudo precisa também incluir a luta agroecológica e a luta ecofeminista, que é a luta ou sócio, ou ecossocialista, mas eu gosto de falar de ecofeminismo porque eu acho que as feministas nesse caso vão ainda mais longe do que todos os outros, então é mais um elemento para a gente colocar na nossa preocupação geral, não podemos esquecer, se o assunto é barbárie, vamos frear essa história, gente, porque senão o que vem pela frente vai ser tão pior, o que chegou até aqui já é muito ruim, mas pode ficar muito pior, infelizmente. Infelizmente, infelizmente, perfeito, maravilhoso. Gente, antes das considerações finais, não sei se vocês já observaram, mas eu já fiz o sorteio e o Nat Butch já não sei, a Joana está aqui, ela é a vencedora, ela está aqui, tem que estar aqui, não dá? Apareça aí, Joana, por favor, se não, vou fazer outro, é um segundo, é muito rápido, eu cancelo a Joana e faço outro sorteio. Dez segundos para a Joana aparecer. Cadê a Joana, gente? Vou fazer outro. Oi, gente. Então, acho que vocês fazem o debate de vocês em geral mais tarde, não é? Não. Aqui? É. Aqui a gente faz uma segunda-feira à noite às 19h30, entendeu, Márcia? É. Mas a gente está começando a fazer à tarde, a gente tem um amigo lá em Winterthur, na Suíça, o Roberto Volner, a gente está fazendo com ele as terças-feiras resistência global, está dando muita gente na live. Que legal, que legal. A gente está tentando encontrar um horário com mais pessoas. A gente não vai a primão da noite, porque a noite a gente quer trazer assuntos, assuntos bacanas, que às vezes não dá muito público mesmo, mas são assuntos necessários, importantes, entendeu? Sim, não, claro. Não, eu só estou falando isso porque a gente está a quatro horas de diferença, né? Então, para o pessoal que está, de repente, saindo do trabalho agora no Brasil, eu já estou indo dormir, que já são 23 e 20, digamos assim, né? Então, por isso, no meu caso, não dava para a gente fazer tão tarde, que 19h30 é 11h30 da noite, daí a gente fica uma hora e meia falando, vai até uma da madrugada, aí eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo e eu gosto de dormir meio cedo, né? Vocês viram que eu já estou meio interessada, né? Vamos terminar agora, A Tatiana está aqui. Cadê o meu livro? Ó, tem outra ganhadora aqui, que é a Antônia Santos, gente. Eu acho que não está dando, eu não sei mexer com esse robô, tá? Não sei mesmo, né? Joyce Rodrigues Moraes, está aí? Lá de Goiânia, querida amiga Joyce, você está aí, querida? Só mais um, para ver se dá, alguém aqui da, alguém aqui do, porque a, Eduardo Casaboni, está aí? Agora deu aqui, viu, gente? Vamos ver aqui, ó, a Tatiana Coelho é a vencedora, e ela tinha perguntado aqui em cima, cadê meu livro? Vai aí, Tatiana, manda o teu endereço no e-mail, tá bom? Depois me manda por WhatsApp, o endereço da Tatiana, que eu vou mandar um autógrafo para ela, vai chegar pelo correio, é porque o pessoal, numa livraria, a Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, eles inventaram esse selinho que você cola no livro, aí eu mando pelo correio, a pessoa cola no livro, vou fazer um autógrafo para a Tatiana. O Givaldo te manda ainda hoje, ela está vibrando aqui, ó, que legal, aqui, tá aqui, que legal. Tá bom, gente, muito obrigado, olha, a gente quer agradecer a todos e todas, a Tatiana vai colocar o endereço dela no e-mail que a gente colocou aqui, depois a gente conversa com ela, a gente quer agradecer a cada um e a cada uma, e queremos agradecer demais a Nayara, a Nayara, a Nayara de pronto, ela tocou, foi muito bonito a disposição dela, foi muito bacana, eu espero, nós do canal e hoje, Valber, que Nayara venha mais vezes aqui, a Nayara ajudou a gente a organizar uma live muito bacana com um grupo de mulheres aqui de Palmas, então queremos agradecer a Nayara e queremos agradecer demais a Márcia Tiburi, foi muito bacana tê-la aqui, Obrigada, gente. E continue na sua luta, que sua luta está sendo acompanhada por todos nós aqui, tá bom? Seguimos juntas e juntos, um prazer falar com vocês, prazer conhecer a Nayara e você, Gilber, e muito obrigada. Nayara, dá tchau aí, Nayara. Também, assim, queria agradecer mais uma vez, queria também aí, para as mulheres que estão assistindo, para os jovens, porque se sintam mais esperançosos e vamos construir aí a luta juntos, que a derrota do bolsonarismo, do fascismo, passa pela organização dos grupos socialmente mais explorados, mais oprimidos, e eu tenho muita esperança, eu acho que a Márcia também, como filósofa, acho que é uma pessoa que entende profundamente os problemas e que, por entender profundamente, entende também que a humanidade, que move a história e que a gente também tem condições de superar tudo isso, não é fácil, mas eu acredito que essa live também tem um papel importante, esse canal é um espaço importante, eu acho que a gente precisa reconhecer isso e, assim, não só apontar a dificuldade de união das esquerdas, mas também da gente construir juntos essa unidade que a gente tanto diz que está faltando. Então, é isso, e agradecer de novo, e fora Bolsonaro. Um beijo para vocês, queridos. Um beijão, gente. Obrigado, Mayara. Muito obrigada, um abraço. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.